Muito obrigado, eu queria agradecer a ABQ pelo convite de estar aqui e se vocês me permitirem, eu queria gastar aqui um minutinho, Getúlio, só para fazer um pequeno reconhecimento de mérito a duas pessoas, um é o professor José Israel Vargas, meu amigo, foi meu companheiro lá na UFMG, pessoa que eu sempre admirei, e quando eu era aluno ele já era professor e eu via aquela figura passando pelo corredor assim, com grande admiração, então o Vargas quando estava no Ministério da Indústria e do Comércio, eu não sei se eu vou errar algumas coisas, Vargas, mas faz muitos anos já, e era mais ou menos 1982, e eu estava falando com o Vargas, precisamos mexer com negócio de qualidade e tal, lá em Brasília, e o Vargas falou assim, não, eu sei que isso é importante, aí um dia ele me chamou e falou assim, Vicente, conseguir 200 milhões de dólares aqui, o programa científico brasileiro, uma coisa assim, né, que era o ministro Delfim Neto, não era isso, na época, e eu vou, é, eu vou tirar 60 milhões de dólares para a área de qualidade, e nós vamos fazer um grande investimento aí, só que tem que eu não posso falar que é qualidade, senão a comunidade científica me mata, foi a expressão que ele usou, aí, foi, é isso aí, é, para poder funcionar, mas enfim, tudo que eu aprendi nessa área, eu devo a iniciativa que o Vargas teve e a coragem naquele momento tomar aquela decisão, né, e como é que é importante ter no governo pessoas assim. Uma outra pessoa que eu queria fazer uma homenagem também, é o meu amigo Jorge Gerdau, né, porque, para mim, ele é um herói nacional. Getúlio, nós recebemos muitas perguntas, né, eu também, eu dei uma olhadinha assim, e eu pensei assim, puxa vida, são muitas perguntas, mas tem uma quantidade muito grande de perguntas específicas, mas se a gente olhar no fundo, é aquela preocupação de quem quer fazer alguma coisa e não consegue, sabe, no fundo é isso, sabe, professor, como é que eu faço para implantar a norma, não sei o que, porque lá na fábrica é de cimento e tal. Então, no fundo, é aquela dificuldade, né. Então, a gente quando vai mexer com essas coisas, acaba descobrindo que o lado humano é muito importante, né, muito importante, do relacionamento humano, de você vencer alguns medos, porque tem muita gente que tem medo do desconhecido, e você vai apresentar o desconhecido para ele, ele tem horror, pavor, né. Então, esse lado humano é muito importante. E uma outra coisa que nós descobrimos também, que é muito importante, é você sempre trabalhar em função de um resultado. Isso foi comentado aqui, né, com o pessoal da ISO, né, é sempre trabalhar em função, se não for em função de um resultado, é melhor não trabalhar. porque, no fim, vão te cobrar, ou vão cansar do seu trabalho, porque vão falar que não deu resultado nenhum, né, porque vai aparecer, se deu alguma coisa, vai aparecer logo alguém que se apropria do resultado e pronto, né. Então, eu queria contar aqui para todo mundo um casinho também, só um bem pequenininho, né, eu já contei esse caso para o Getúlio, ele aprovou, então, é o seguinte, faz alguns anos atrás, um presidente de uma fábrica de tecido pequena, familiar, nos procurou, e falou, ah, eu queria fazer um programa de qualidade, porque eu contratei uma empresa americana de consultoria, e eles falaram que eu estou precisando de um programa de qualidade. Eu falei, ah, tá bom, é conosco mesmo, e tal, né, e aí, eu falei assim, olha, qual é o problema que você quer resolver? Quais são os seus problemas hoje de qualidade? Onde é que está pegando mais? Aí, ele ficou olhando para mim, assim, como quem diz assim, o que é isso, né, e aí ele falou assim, olha, eu não conheço. Não, então, eu falei o seguinte, volta lá, conversa com o seu pessoal e tal, e procura saber quais são os problemas de qualidade da empresa. Daí, há 15 dias, nada, eu telefonei para ele, e ele falou assim, olha, até agora eu não consegui nada. Falei, tenta mais um pouquinho, porque você quer um programa de qualidade, para quê? Para quê? Pergunta para o pessoal, né. Aí, deixei passar mais uns 15 dias, telefonei de novo. Nada, entendeu? Aí, ele virou para mim e falou assim, Fogone, eu não vou conseguir nada nunca. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião aqui com os diretores, e eu vou pedir para o pessoal de vendas e marketing trazer também os gerentes. E nós fazemos aqui um bate-papo, vamos ver se você consegue tirar alguma coisa deles, né. Aí, começamos aquele bate-papo e tal. Só um detalhe, quer dizer, os diretores eram todos da família, e eram sócios, quer dizer, todos eles eram sócios, né. Então, era um negócio que não dava nem para brigar um com o outro, sabe como é que é, né. E aí, e o diretor industrial, que era sócio também, falando que não tinha problema de qualidade na indústria. Então, tá bom. Então, o tecido era perfeito. Aí, estão aí conversando e tal, e aí eu fui puxando cada um e tal, e depois de algumas horas de reunião, um gerente mencionou que para vender tinha que dar desconto. Eu falei, qual o desconto que você dá? 15%. Desconto sobre o quê? Ah, sobre o principal concorrente. Opa! Finalmente conseguimos o problema da qualidade, tá certo? Se você está tendo que dar um 15% de desconto sobre o preço do concorrente para vender o seu tecido, companheiro, você está com um problema de qualidade. Quanto é que nós faturamos? 600 milhões. Então, o seu problema de qualidade é avaliado em 90 milhões de reais por ano. Podemos começar a trabalhar? Deu um bolo, voou pena para tudo quanto é lado. Entendeu? E o pessoal não quis fazer. Aí, não, não quiseram fazer, porque a família, sabe como é que é? Decide ali na mesa, a mesa não queria, porque não tem problema de qualidade, está inventando e tal. Aí, eu sugeri a ele fazer o seguinte. Faz uma pesquisa de opinião junto aos clientes. Então, nós ajudamos ele a montar o questionário. Montar o questionário. E aí, decidimos pesquisar junto aos clientes atuais e junto aos não clientes. Aqueles que se recusavam a comprar o produto dele. E assim foi feito. Primeiro, nós fizemos um teste com dois clientes de cada lado, para ajustar o questionário, ver se tinha alguma coisa que estava em dúvida, né? Uma vez tudo ajustadinho e pronto, saímos a campo. Bom, gente, eu vou falar para vocês aqui alguns resultados, só para você ver. Na hora que você vai junto à sua missão, que é entregar para o cliente alguma coisa que ele precisa, né? A um custo adequado. E no tempo certo, você começa a descobrir coisas. Por exemplo, junto aos não clientes, nós não fomos no departamento de compras. Nós fomos levados a conversar com o designer, que é a pessoa que fazia o projeto da moda lá, do vestido, né? E ele virou para nós, assim, de uma maneira franca, ele falou assim, olha, nós não compramos o tecido dessa empresa, porque o catálogo dele chega aqui três meses depois do concorrente. E moda é pressa. Eu não tenho tempo a perder, porque o ciclo é muito curto no mercado. Gente, eu fiquei espantado. Problema de qualidade. E aí, nós combinamos o seguinte. Nós combinamos que o departamento de qualidade da fábrica, nós queríamos saber o seguinte, quais são as características que mede do tecido e quais são os equipamentos utilizados. E nós fomos nos clientes, perguntamos quais são as características que vocês medem e quais são os equipamentos utilizados. E aí nós levamos o segundo susto. E o segundo susto foi o seguinte. Na fábrica, eles mediam apenas uma característica de qualidade, que realmente era bem pontuada. Mas não mediam o resto. Por isso é que eles estavam acreditando que a qualidade era espetacular. Porque eles só mediam aquela característica. Só que tem que tinha cliente que media seis, tinha cliente que media oito características. E aí nós perguntamos aos clientes o seguinte, faz um elenco de prioridade, qual é a característica mais importante para você, a segunda mais importante, a terceira mais importante. E aí, nós fomos descobrir que a característica que se media na fábrica era a terceira mais importante para a prioridade do cliente. As outras duas, nem era sequer medido. Então, muitas vezes, você fazer um esforço em qualidade, depende muito de jeito, um pouco de jogo de cintura, aproveitar as entradas. E, bom, a notícia final é o seguinte, foi feito o programa. Quer dizer, entendeu? Depois de tantas evidências, não havia como negar mais, está certo? Eu acho que até os próprios sócios lá concordaram. E foi feito. Mas, então, a lição que se tira disso é o seguinte, a gente tem que procurar sempre o resultado que se está perseguindo. Sempre. Para que as pessoas se convençam e aí passam a colaborar. Então, essa seria, vamos supor assim, uma resposta geral para a maioria daquelas perguntas que foram enviadas. Não é, Jardim? Com certeza. Dos anos 80 para cá, uma grande revolução aconteceu na qualidade no Brasil. E nós condensamos algumas daquelas perguntas também e chegamos a uma aqui. Como está a situação da gestão pela qualidade total no Brasil hoje? Boa pergunta. Olha, gente, nós trabalhávamos e usávamos o termo qualidade, inclusive, nos meus primeiros livros, é total quality control, controle da qualidade total e tal. Mas, depois, nós fomos perceber que qualidade, o que nós fazíamos, na verdade, era gestão. E que qualidade era um dos objetivos de gestão, mas que havia outros, né? Então, e aquilo confundia o pessoal. Muitas vezes a gente queria melhorar a gestão da empresa, o chefe fala, não, eu não tenho problema de qualidade de produto. E te derrubava. Então, nós fomos mudando a linguagem. Isso é mais um jeito. O que tinha que ser feito era a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. É padronização, indicador e tal, e treinamento. Mas, nós começamos a mudar um pouco a linguagem, né? De tal forma que fosse de melhor entendimento. E sempre focando muito em resultado, muito. Sempre focando muito em resultado. Então, para responder essa sua pergunta, se você levar em conta que o que nós chamamos de qualidade engloba a gestão, né? Eu diria para você o seguinte. A grande explosão foi quando foi aberto o mercado brasileiro pelo presidente Collor. Por incrível que pareça, essa foi a grande revolução. E, naquela época, todos os custos que a gente dava estavam lotados. Chegou o ponto de deputado telefonar para lá, para pedir, para a gente arrumar duas vagas para dois amigos dele, coisa desse tipo assim, entendeu? Quer dizer, foi uma corrida tremenda, né? Para aprender essas coisas, porque tinha que disputar com produto estrangeiro aqui dentro. Então, na década de 90, houve um grande avanço de toda a área empresarial brasileira. Na minha opinião, assim, eu considero, assim, que se você... A gente que é mais velho consegue ter uma perspectiva de tempo, né? Dos últimos 30, 40 anos. Então, eu diria para você o seguinte. O Brasil vem desenvolvendo muito a capacidade gerencial na área empresarial. E eu diria que a capacidade do gerente brasileiro, em média, é muito boa. Quando, no início da década de 80, você só encontrava livro do Taylor ou do Fayol nas livrarias. Mais nada. Hoje você encontra livro de administração e qualidade e tal, até em banca de jornal. Então, a coisa mudou muito. Mudou muito. E mudou muito também, em meados da década de 90, quando apareceram os chips de 300 MHz. Aí começaram a aparecer os softwares de estatística. Antigamente, a gente levantava dado à mão, fazia gráfico à mão, pareto à mão. Hoje em dia, você, a meninada lá, nova que está chegando, põe o computador direto lá no banco de dados, chupa os dados todos, já entra no sistema, já saem os gráficos prontos. É uma maravilha, né? Não tem mais que pintar, desenhar, não tem nada. Então, eu acho que na área empresarial, nós não estamos mal. Nós estamos bem. Tem algumas empresas brasileiras, assim, que eu consigo... Apesar de todo o problema com o governo, desses altos e baixos do governo, que não há empresário que aguente, mas apesar disso tudo, nós temos empresas espetaculares. Agora, na área do governo, os primeiros movimentos apareceram, aí, iniciando em 2000, 2001. Começa pelos resultados que apareceram, né? Os políticos já começam a entender que gestão é associada a resultado de voto. Para eles, resultado é voto, né? Então, estão associando e nos procuram, eles mesmo tomam iniciativa. Então, eu acredito que está em uma velocidade que a gente gostaria que fosse melhor, mas está indo, né? Está indo agora, está indo. Professor, pergunta do internauta Eduardo. Eduardo, por que muitas, mas muitas pessoas mesmo, preferem ignorar a qualidade da gestão em troca da politicagem, no pior sentido da palavra? Esses são os problemas que se encontram, em algumas empresas têm mesmo, né? Às vezes, disputa de diretores, né? E aí, no fundo, essa parte política tem dentro de empresa, né? A gente tem que conviver com isso. Nas boas empresas, né? Você faz uma seleção de pessoal muito boa e treinamento ao longo dos anos, e aí você acaba conseguindo montar uma liderança forte, com a mentalidade aberta, né? E que tem foco em outras coisas no mundo que não poder e tal, né? Então, mas ainda assim, realmente ainda tem algumas coisas assim que acontecem. O que, a regra que nós usamos nesses casos, quando, porque nós temos que trabalhar, né? Nós vamos lá, entra numa empresa, tem politicagem, mas vamos por trabalhar assim mesmo. Politicagem e tudo, né? Então, nós temos usado a seguinte regra. Primeiro, foca em resultado. E segundo, trabalha com quem quer. Não força a trabalhar com quem não quer, porque você vai ganhar um inimigo e vai trabalhar contra você. Trabalha com quem quer, depois os outros vão se convencendo. Perfeito. Até pelo exemplo, né? O São Tomé. Agora, pergunta de uma internauta, Márcia Helena Costa. Pergunta. A gestão da qualidade total encontra-se em decadência nos dias atuais? Quais as abordagens adotadas atualmente nas organizações da atualidade? Olha, não encontra não, não está, não tem, porque você ouve falar pouco em qualidade, porque as pessoas usam mais a expressão gestão, né? Mas a ISO 2001-15, como foi colocada aqui, é um sistema de gestão. Sistema de gestão. Então, é gestão. Então, só que a palavra que está sendo usada, mas ao mesmo tempo em que é o sistema de gestão, é um sistema de qualidade também, né? Então, é só a palavra, né? Mas, na minha opinião, está indo muito bem. Deixa eu te contar. Então, para quê? Isso. Qualidade é o fim, né? E aí, eu sempre que estou diante, por exemplo, de um conselho de uma empresa, eu falei assim, vocês têm aí os seus indicadores? Pois é, nós temos que colocar indicadores, e aí vem o conceito da qualidade, né? Nas partes relacionadas com a empresa, né? Então, seria mercado, consumidor, temos que ter indicador de mercado consumidor, temos que ter indicador de mercado financeiro, ou seja, todos os itens financeiros da empresa, temos que ter indicador de mercado de trabalho, ou seja, todas as pessoas, indicador de gente, né? E, finalmente, sociedade ampla, gestão de imagem da organização. Essas são as quatro. Isso, para mim, é qualidade total. É você entregar a cada uma das partes, né? Aquilo que deve ser entregue, né? Então, lá no comecinho, por exemplo, na Brahma, em 91, o primeiro livro do conselho que nós montamos foi esse. Eu fiz uma chave, mostrei para o Marcel, aí nós montamos ali os indicadores, montamos um livro de controle do conselho, baseado nesses quatro. Então, por exemplo, uma empresa como a Ambev, é uma das que tem gestão pela qualidade total, aí, muito bem montada, na minha opinião. Tá certo. Professor, uma pergunta aqui, de um participante nosso, Marco Januzzi. Dos três pilares da qualidade, gestão, controle e garantia, qual deles, na opinião do professor, tem que melhor se trabalhar nas organizações para que a gente tenha uma melhoria do futuro da qualidade total no Brasil? Olha, eu vou querer ser um pouco enjoado com eles, pelo seguinte, porque a gente tem que ter cuidado com as palavras. Para mim, gestão engloba controle e qualidade. Então, a gente não pode colocar assim, gestão, controle e qualidade. Não, gestão engloba. Então, você entendeu como é que é, né? Então, a primeira coisa é a gente entender bem o significado das palavras, né? E fazer questão de usar a palavra certa. Porque a comunicação já é tão difícil, gente. Muitas vezes você fala uma coisa pensando numa coisa, o outro entende, falou que entendeu, mas está pensando outra coisa. A comunicação é um negócio difícil, já é difícil, né? Se a gente não usar as palavras certas, aí fica mais difícil ainda, né? Com certeza. Nós temos aqui uma pergunta do presidente da ABQ. Doutor Pedro Luiz, poderia fazer no microfone? Ei, Pedro. Ei, até aqui, ó. É porque... A letrinha está muito pequena e o moderador deu certo. A minha letra é elegida. Aí eu falei, sem melhor o dono... Caro companheiro Falcone, Sua pessoa está associada à figura do grande difundidor e aplicador das técnicas japonesas de gestão da qualidade no Brasil, desde a gloriosa época do projeto de especialização em gestão da qualidade. Como foi o seu processo de absorção e familiarização com esses conhecimentos? Eu falei, Pedro, foi dureza. Dureza. Foi dureza. Entendeu? Eu andei com um consultor japonês aí, durante uns 15 anos, pelo Brasil afora, viajando sem parar. A gente viajava à noite, trabalhava de dia, viajava à noite, trabalhava de dia. Quando eles vinham, tinha uma programação de todo dia, vieram vários. E você sabe que as culturas são diferentes. Então, eu tinha que tomar cuidado até no relacionamento. Certas coisas... Por exemplo, só para te dar um exemplo, uma vez nós íamos lá na Cozipa, e ele falou assim comigo, o Shiro Miaoshi, ele falou comigo assim, vamos nos encontrar às 7 horas no lobby. Aí, quando foi 3 para as 7, eu desci. Ele já estava lá. Ficou com o cara amarrado o dia inteiro. Porque na cultura japonesa, o aluno tem que chegar antes do que o professor. Mas ficou com o cara... Não teve jeito. Aí, a partir daí, eu passei a chegar às 6 e meia. Entendeu? Ele não me pega mais. Então, Pedro, teve muita coisa assim, sabe? E um outro ponto de dificuldade que nós encontramos, foi em terminologia e na tradução de alguns termos, sabe? Traduzido do japonês para o português é uma parada. Nós conseguimos uma pessoa da Cozipa, que falava japonês e era brasileiro, nato, né? E que trabalhava no aciderúrgico, então já tinha uma certa facilidade com ele. Talvez ele esteja aqui, hein? É o Nagata. Ah, não, não, desculpa. Tem um outro da Cozipa. Takahashi. E aí, tivemos essa dificuldade muito grande, sabe? Muito grande. Às vezes eu tinha que voltar e tal, com o Miauxi, que falava um pouquinho de inglês, tentava descobrir com ele o significado das coisas. Mas esse foi um outro ponto de muita dificuldade, sabe? Que me deu, assim, muito estresse. Eu me lembro que um dos livros que eu escrevi, eu tinha que entregar numa certa data, eu estava tão estressado, porque, de fazer a coisa perfeita, porque um livro é o seguinte, se você fizer uma coisa mal feita, vai propagar aquilo que é mal feito. Depois fica difícil consertar. E eu estava com aquele peso na minha cabeça, né? Mas, quando eu terminei, que eu entreguei o manuscrito, eu fui para o hospital, com mais de 40 graus de febre e hemorragia. Incrível, coisa de maluco, entendeu? Na hora que relaxou, foi uma coisa de louco. Essa é para dar, assim, uma dimensão da dificuldade que foi. Não foi simples. O senhor está nos dando a todos uma grande lição. Para os grandes resultados, trabalho duro. Ah, não tem dúvida. Professor, na sua opinião, o que é mais importante, assim, que é uma pergunta interessante, a gestão da qualidade ou a qualidade da gestão? A qualidade da gestão. Isso. Sem dúvida. Ok? Porque o resto tem que ter correntes, né? Isso, essa pergunta é do Maurício Paiva. Agora... É de outra ciclo... Hein? É dessa. Certo. É de outra ciclo... Ah, perfeito. Exato. Perfeito. A qualidade da gestão é do Mestre. Exato. Está certo. Bem, Homero, esse aqui é um internauta, Homero Dias Campos, pergunta, como fazer para mostrar a direção... Essa é boa. Como fazer para mostrar a direção de uma grande empresa familiar, a importância da gestão da qualidade para o ganho e produtividade? É um pouco derivado daquela primeira sua colocação. É. Eu notei que naquelas perguntas que o Dagnino mandou, tinha muita coisa nessa linha das dificuldades, dos relacionamentos, né? E isso, eu diria para você o seguinte, viu? É a dificuldade maior em tudo. Inclusive no governo, né, Jorge? Porque... Principalmente. Principalmente. Eles não entendiam o que a gente queria fazer. Eles não sabiam. O maior fator é que na empresa privada tem uma conta que define a vida ou a morte, que chama-se luxo e perdas. E como ninguém quer morrer, então a gente se movimenta para aprender. No governo, eu digo assim, a grande diferença é que no governo ninguém pensa que morre. Empresa não morre, o governo continua. Então, essa mudança é a atitude. Então, eu digo assim, Deus nos deu o temor à morte e à dor. E essas duas coisas são processos naturais que estimulam a gente com mais rapidez, menos rapidez, mas sem buscar a solução. E essa diferença, ela é mortal. Por isso que você tem que trabalhar no governo com inteligências políticas, o intelectual, porque a morte da empresa, que é uma motivação que realmente move mundos, não existe. Isso é um limitador enorme. Então, nós temos, a motivação tem dimensões bem mais complexas. Olha, eu vou, nessa linha aí, Jorge, eu vou dar aqui um exemplo. O Jorge me levou lá para conhecer o Eduardo Campos, foi numa reunião lá em Brasília e tal. E assim que o Eduardo Campos foi eleito, ainda na fase de transição, ele estava compondo o secretariado dele. E eu estava planejando com as minhas netinhas, que moram na Alemanha, entendeu? Um fim de semana lá no Rio de Janeiro, para depois elas irem para Belo Horizonte, entendeu? Estava tudo marcadinho, hotel reservado e tal. E eu falando com as netinhas assim, olha, vocês vêm já com o maiozinho por debaixo da roupa, que nós vamos direto para a praia. Essa criança gosta dessas coisas assim, né? Aí, telefona o Eduardo Campos. Professor, eu quero que o senhor venha aqui amanhã. Era o dia da praia, né? Eu quero que o senhor venha aqui amanhã, que eu vou ter uma reunião com o meu secretariado novo, que vai entrar, e eu quero que o senhor presente para eles aqui o que nós vamos fazer junto. Eu falei, nossa senhora, mas, governador, eu estou com o caso das netinhas. Suas netinhas estão muito novas, tem um mundo pela frente, eu não tenho mais tempo. Você vem para cá e, pum, bateu o telefone. Aí, eu telefonei para o Jorge. Falei, Jorge, contei para ele o caso das netinhas e tal. Falei, Jorge, o que eu faço? Ele falou, se eu alugo um avião e vai. Falei, então, eu fui. E não erramos também? Não erramos. Trabalhamos... Foi o melhor disparado. É, foi o melhor disparado. Eu diria assim, da experiência que nós tivemos, foi uma perda irreparável para o país. Perfeito. Experiência vivida com ele. Perda irreparável. Teria sido um avanço, assim, gigantesco para o nosso país. Se esse cara chegasse à presidência. Professor Falcone, aproveitando essa colocação sobre o Eduardo Campos, eu passei lá uma semana, antes dele morrer, nesse trágico acidente, e a gente pode perceber que método, controle, não é? Muito bem aplicado. Delegação, aquele desdobramento da diretriz ao nível da execução, tudo bem. O que fica em dúvida é o seguinte, o atual governo, o senhor tem notícias, se está dando continuidade a essa capacidade de gestão que ficou lá instalada? Está, já nos chamou. Inclusive, ele era um dos secretários presentes nesse dia. Já nos chamou, quer dar continuidade, quer fazer... Nós estamos para fazer uma visita a ele lá. Já está marcado, aliás, já está até marcado. Nós vamos lá dia 23 agora, segunda-feira. O Eduardo deixou lá uma cultura e uma tradição que foi típico do trabalho que ele fez. Típico do trabalho que ele fez. Ele deixou, o ensinamento é todo mundo, cabeça aberta, o pessoal quer melhorar. Você vê o slide que o Jorge mostrou ali. Antes do Eduardo assumir, Pernambuco era uma das piores educações do Brasil. Hoje está em quarto lugar. E esse é o governador atual, sabe o que ele falou comigo? Eu quero levar para primeiro. É mentalidade de excelência e tal, ele deixou lá. Houve mudanças também, radicais na área de segurança. Falcone, para dar uma notícia boa, eu recebi o telefonema, agora, domingo passado, do Geraldo Júlio, prefeito de Recife, e que foi o primeiro secretário de administração do governo e ele hoje está na prefeitura. Ele me comunicou que, na educação, Recife fez o primeiro lugar em um concurso com esses grupos de matemática e vão representar o Brasil fora. Então, você vê o que é, como a cultura entrou. Me telefonou domingo, está certo? Então, já me deu um pouco de alegria. É isso mesmo. Muito bem. Outra pergunta de internauta. Erivel do Vilela Barbosa. Boa tarde. O que podemos fazer para que este sentimento, recém-despertado pela nova revisão da ISO 9001, ele coloca aderência junto aos colaboradores e liderança e busca de resultado, e não apenas manutenção de certificação, não dê fim e morra? Na minha opinião, vou dar uma opinião. Eu nunca experimentei introduzir uma norma desse tipo. Mas vou dar a minha opinião. Então, tentar estabelecer uma norma dessa, para efeitos só de certificação, talvez não seja o melhor argumento. Talvez o melhor argumento é o seguinte, olha, essa norma aqui contém o pensamento de centenas, de milhares de pessoas, do mundo inteiro, são os grandes especialistas, pessoas que já passaram por tudo, e está condensado aqui nesse documento. Isso é uma referência para a sua organização, para ter os resultados que você precisa. Topa começar? Não tem que fazer tudo ao mesmo tempo, não. A gente vai fazendo devagarinho. Topa? Eu acho que tem que ser nessa linha, sabe? E com uma meta específica lá nos resultados e tal. Na minha opinião, né? Na hora que foi apresentada aqui, já me deu vontade logo de adquirir a norma, para ler que ainda não li. Já estou comprando a minha, viu? Ele fala aqui agora, o Eduardo, um outro internauta, ele pergunta, é uma pergunta interessante, os políticos que atuam no Congresso Nacional, o que é que se pode dizer de competência e de mau caratismo? Olha, tem gente boa lá. Inclusive, tem gente preocupada. Eu fui duas vezes a Brasília, mais recentemente, porque me chamaram lá e tal, o pessoal do Congresso, para bater papo. Eles queriam bater papo para pegar ideias, porque a gente tem que dar ideias, né? Eu acho que a apresentação do Jair é positiva aqui, mas ela tem que ser levada para lá. Porque nós temos que dar ideias para eles. O ideal seria distribuir a apresentação para todos os deputados e senadores, entendeu? E talvez não tão grande, mas sumarizar ali, aqueles últimos slides ali, com a proposição, com a agenda, eu acho que é fundamental, porque, às vezes, o que falta é a ideia. Você dá a ideia do que fazer, porque a gente vive disso, né? Então, eles fazem. Porque a mentalidade deles é diferente, a mentalidade é de político, né? Mas, se eles tiverem um projetinho bom na mão, e se eles acreditarem, eles levam para adiante, né? Muito bem. Nós, terminando com as perguntas, faltam três minutos, e eu passaria, então, novamente ao professor Falcone, para que ele faça, então, as suas despedidas, né? Ok? Eu só, terminando aqui, eu queria mandar uma mensagem aí para todos os internautas que estão assistindo, né? E para todos os presentes, que esse movimento anda muito forte, está muito forte, porque eu vi também algumas perguntas aí, preocupado, se tem qualidade, se está diminuindo... Não, está muito forte, nunca esteve tão forte, na minha opinião. Nós só temos que continuar empurrando, porque o que mais pode dar resultado em nosso país, sem recurso, é gestão e qualidade. Não vejo outra saída, tá certo? Então, está bom. Recurso de conhecimento, né? Recurso de levar para lá, mostrar o que tem que ser feito, porque é recurso humano só. Você não está precisando aqui de investimento de bilhões, não é isso. Nós estamos falando aqui de pouquinhas coisas. É recurso humano nosso, que está dentro do país, que nós temos, nós sabemos fazer. Vamos lá, vamos fazer. É, não é? Então, esse aqui é o ponto. E eu agradeço mais uma vez a todos vocês, pela atenção aí, pela interação. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente. Eu recebo essa homenagem com muita humildade, sabe? Porque esse ambiente aqui realmente tem uma qualidade de conhecimento sobre gestão. Eu me sinto, vamos dizer, quase que um aprendiz de muitos de vocês. O que me motiva nesse processo todo, né? Que eu tenho, eu tive esse privilégio de aprender muito cedo a importância de gestão, né? O professor Faconi é um dos grandes culpados disso. E eu aprendi em cima disso, de que, observando esse quadro nacional, de que, dentro do sentimento de responsabilidade social, que eu poderia ajudar a minha paróquia, né? No sentido de que, levando gestão, poderia melhorar muitas coisas. Esse cenário passou ao nível nacional com o MBC, né? E eu recebo essa homenagem, vamos dizer, realmente com muita humildade, mas é a convicção, né? De que nós realmente não temos outro caminho no desenvolvimento do país, se nós não tivermos uma melhoria de gestão. E isso me motiva profundamente, né? Em termos pessoais, em termos profissionais, né? Eu acredito nessa causa, então, para mim é uma honra poder participar com a Academia Brasileira de Qualidade, né? E eu tenho muita esperança de que nós, unidos, vamos ser um fator decisivo para que essa ideia seja vencedora no desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Obrigado.